No dia 5 de maio, a partir das 10 da manhã, a Câmara realiza a sessão plenária ordinária de forma presencial no Plenário Coronel Valença para discutir duas proposições. Veja agora quais são elas. Formação de comissão especial para acompanhar e fiscalizar a aplicação do redirecionamento do valor das emendas impositivas que foram direcionadas para o enfrentamento do novo coronavírus aqui na cidade. A proposição é de autoria da vereadora Lucie Duartes. O segundo ponto que será apreciado pelos parlamentares é o envio de moção de congratulações ao Hospital Universitário de Santa Maria, o USMI, pelo aniversário de 50 anos do hospital. Ex-requerimento e de autoria do vereador Manuel Batik. Lembrando que você pode acompanhar as sessões plenárias de forma ao vivo através do nosso canal do YouTube TV Câmara Santa Maria e também do canal 18.2 da TV Aberta. Lembrando que a sessão começa a partir das 10 da manhã. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau. Tchau.